Bom, vamos lá, gente. A ABIN identificou financiadores de 103 ônibus para os atos golpistas do 8 de janeiro, né? É o Golpe Tour. Pelo menos 83 pessoas e 13 empresas estão envolvidas nesse financiamento desses 103 ônibus que foram usados naquelas caravanas que foram até... as caravanas com os golpistas até o 8 de janeiro, né? E todos eles foram identificados nos relatórios da ABIN para a CPMI dos atos golpistas, né, Elô? O que você conta pra gente, então? Olha, a ABIN encaminhou para a CPMI no dia 21 do mês passado, exatamente um mês hoje, 11 relatórios que são um verdadeiro roteiro da tentativa de golpe. E mais, deixou claro que houve tentativas depois do dia 8 também. A brincadeira não acabou com essa depredação horrorosa da sede dos três poderes. Então, vamos lá, eles dividiram esses estudos, né, essa avaliação deles em alguns grupos. Por exemplo, os empresários que contrataram os ônibus, que era exatamente isso que você estava falando, Vivi. Eles encontraram 83 pessoas, 13 organizações diferentes, que contrataram esses 103 ônibus, que trouxeram para o DF mais de 3 mil pessoas, quase 4 mil pessoas. 3 mil 875 pessoas. Eles são, na sua maioria, do sul e do sudeste. Um deles foi identificado por nome. Ele se chama Pedro Luiz Curuncsi. Ele é de Londrina. Ele trouxe, por conta própria, 153 pessoas. Outro identificado é de Foz do Iguaçu, Marcelo Panho. Bom, a Abin também mostrou, nesses relatórios, que existe um grupo ligado ao garimpo, que foi muito forte também na organização, na tentativa de golpe. Não é de se estranhar. A gente lembra, né, que o pessoal do garimpo era justamente um pessoal muito próximo de Bolsonaro. Inclusive, alguns desses identificados participaram de reuniões em Brasília para fazer lobby para aquele projeto de lei que queria liberar as áreas de terras indígenas para a mineração. Inclusive, reuniões com o presidente Jair Bolsonaro. Ele participou de algumas delas com alguns empresários desse grupo que financiou a tentativa de golpe dele aqui no ICL, que é o Lauriano, Henrique Lauriano. Então, a Abin mostrou que eles eram muito ativos e tinham, claro, interesses financeiros fortes. Outro grupo que foi mapeado é o das empresas de transporte que apoiaram essa tentativa do 8 de janeiro. Eles trouxeram, eles acharam aqui 272 caminhões. E o que é interessante é que a grande maioria desses caminhões era muito nova. São caminhões, assim, muito novos. E eles sabem que motoristas de caminhão autônomos têm caminhões que têm aí uma média de uso de 18 anos. Ou seja, os que estavam aqui, na sua grande maioria, não eram autônomos. Eram caminhões de empresas ou de pessoas ligadas a empresas. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante também foi que, depois do dia 8, a Abin identificou outras tentativas, ameaças de sabotagem. Por exemplo, ela encontrou, foi encontrada uma mochila com material explosivo na Bahia. Foi encontrada tentativa de destruir torres de alta tensão em dois ou três lugares diferentes do Brasil. Existia um grupo muito forte, organizado, que ameaçava a posse do presidente Lula. E por aí vai. Então, existem várias ameaças que eles continuaram monitorando depois do dia 8 de janeiro. Além disso, eles identificaram também um influenciador digital, muito ativo no Telegram, onde ele participava de mais de 100 grupos no Telegram, que ficava repetindo as mentiras a respeito das eleições e que queria criar um grupo paramilitar. Isso também estava em andamento. Tentativa de criar grupo paramilitar. Então, a Abin fez um trabalho muito grande e, mais rapidamente, vários indivíduos que estão na mira de qualquer investigação séria a respeito do que foi o 8 de janeiro, do que foi o que aconteceu antes e depois do dia 8 também. Me parece que fica muito claro que o trabalho de investigação está avançado e que essas informações estão chegando agora à CPMI. O que é importante, porque assim a gente pode ir dando uma ideia do que aconteceu para a população. Isso é o papel da CPMI, dizer à sociedade brasileira o que foi esse 8 de janeiro, de onde ele veio, para onde ele foi, desdobramentos, porque não ficou só ali. Então, é muita informação já que a Abin entregou para a CPMI. Elô, olha só, foi interessante você falar dos caminhões, porque eu me lembro, e a gente mostrou aqui imagens da fila de caminhões, porque eles começaram a se deslocar ainda em novembro para lá, esses 272 caminhões, e eram novíssimos. E a gente tem essas imagens daquela fila de caminhão estacionado ali na lateral da estrada, e eram realmente caminhões que a gente via que não tinham sequer um arranhão. Então, é importantíssimo isso que você trouxe. E vale a gente registrar aqui também que metade desses 272 caminhões estavam registrados em nomes de empresas que atuam no setor do agronegócio, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Bahia e Paraná. Outro detalhe que o relatório mostra também, e que deixa muito claro, é que todas essas pessoas, desses ônibus todos, que foram em direção à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, elas estavam realmente, elas faziam parte de um plano, e aí elas chamavam esse dia como a tomada pelo povo. A intenção era, de fato, invadir os três poderes. Ninguém estava ali por acaso. Esse relatório deixa isso muito bem claro. Por isso que é tão importante chegar a esses nomes. Foi um ato premeditado. Tudo foi feito, pensado e orquestrado, e por uma célula gigantesca, e em vários estados brasileiros, e envolvendo também vários setores da sociedade, né, Lu? Você lembra da história do vídeo daquela... Você lembra do vídeo daquela chamada Priscila Patriota, né, que apareceu, tá presa? Ela falava com todas as letras, vamos tomar o poder, né, Nós estamos aqui, vai dar certo, vamos tomar o poder, no meio da invasão da sede dos três poderes. Depois deu um depoimento arrependido. Lembra? Essa Priscila, que era a bambambam, era a mulher maravilha da história. Agora não é difícil se localizar a grosso modo de onde vem o financiamento, o apoio, o incentivo a esse golpe. Vem do ogro negócio, atenção, não é a ogro negócio, que são esses trogloditas que destroem florestas ilegalmente. São esses caras ao setor do agro que, por interesse até econômico, quer se colocar dentro da lei. Mas tem o ogro negócio. Esse ogro negócio está ligado também aos caminhões. Mas não vamos nos esquecer que lá no começo, né, Bolsonaro sempre teve metido com caminhoneiro, com greve de caminhoneiro, com empresa de transporte. E garimpo, gente, garimpo. Você junta garimpo. Ah, e madeireiro, né, a turma do ministro lá do meio ambiente. Salles. Ricardo Salles. Salles, né. Você junta ali. Povo que destrói a Amazônia, seja destruindo florestas, seja no garipo, né, gente armada. E, normalmente, um pessoal que tem algum dinheiro, às vezes tem até muito dinheiro, principalmente no ogro negócio, mas um pessoal muito despreparado intelectualmente, um pessoal muito limitado, um pessoal muito doutrinado na burrice. E aí o resultado só pode ser esse mesmo, né. Claro, por trás disso também, uma série de oficiais militares que meteram o Exército, mais uma vez, numa lambança. O Exército podia estar fora disso, né. Mas eles estavam apostando, eles apostavam que o Exército viria, depois dessa ruaça toda, para tomar com GLO, com sei lá o quê, que iam tomar tudo e plantar ordem. É só que o Exército recebeu informações de fora, principalmente dos irmãos do Norte, há vários indícios disso, né. Lá dos Estados Unidos da América, ó, vocês se aventurarem, vocês não vão ter apoio, não. Quer dizer, tomaria o poder, os braganetos da vida, os helenos, e no dia seguinte não governariam. Como é que é? Governar com quem? Com o país rachado, na beira de uma guerra civil. Com os países importantes do mundo, todos virando as costas para nós. Quer dizer, é tudo, inclusive no meio militar, é uma falta do que fazer, é uma falta de pensar em Brasil. Houve, equivocadamente ou não, a gente teve um tempo em que a alta cúpula dos militares tinha um projeto de Brasil na cabeça. Hoje não, hoje eles querem se meter em todos os setores da vida nacional, querem dar pitaco em tudo, querem se meter em política, querem tudo. E a gente não avança. Gastam 80% do seu orçamento com grana para pessoal. Isso é o orçamento hoje do Exército. 80% é para pagar folha de pagamento. Não tem projeto, não tem um projeto realmente de país estratégico, nada. Querem ficar no poder, querem ficar na mamata. Só que aí, não tendo apoio de fora, tem que recuar. Está por trás disso também. Não tem nem projeto de modernização, de instrumento, de desenvolver armamento, nada disso. Isso é pagar pessoal, ou seja, é tudo dinheiro para os militares. Agora, eu acho que esses relatórios da BIM deixam muito claro, Chico, que tem dois grupos, dois setores econômicos que estavam muito envolvidos e que se beneficiaram muito durante o governo Bolsonaro e não queriam perder essas benesses, que é justamente o setor que destruiu, que provocou os maiores escândalos do Brasil no exterior, com a destruição da Amazônia, que tacaram fogo na Amazônia, que combinaram aquele dia do fogo, vocês lembram? E também o pessoal da mineração. Então, não é dizer que todo o agro estava envolvido, mas tem um setor claro do agro que estava envolvido, que é aquele movimento verde-amarelo, que fechou as estradas, que fez muito lobby. Tem esse senhor aí que foi identificado do APROSOJAS, que era chamado de general Antônio Galvão, vocês devem lembrar dele, já foi citado mais de uma vez. Então, esse setor era muito conhecido e é muito clara a ligação deles com o crescimento que eles tiveram como eles avançaram sobre a Amazônia, sobre as terras indígenas, e era isso que eles queriam manter e continuar avançando. Eles fizeram muito lobby, eles conseguiram movimentar a tentativa de passar uma lei que ia acabar com as terras indígenas como a gente as conhece hoje, porque não ia permitir mineração nas terras indígenas. É uma loucura. Então, esse pessoal cresceu muito no governo Bolsonaro e queria continuar crescendo, avançando para essas nossas fronteiras, tanto da Amazônia como das terras indígenas.